Não quero sentir salto, mas eu não tenho vontade de ligar Se eu ligar eu vou querer te ver, se eu te ver eu vou querer voltar Se eu voltar eu sei que vai resolver minha cama Não adianta nem se eu já não vai ter volta Mas você sabe onde eu vou seguir, se eu te ver eu já me vou E vai querer entrar, e vai querer entrar Não adianta nem se eu já não vai ter volta Mas você sabe onde eu vou dizer que você tem a sua vida E vai querer entrar, e vai querer entrar Gostou?